Vai começar a batalha! Porque você vai ficar só a lasco Eu falei que eu não era um curiga e muito menos o Batman Mas eu to matando um MC que é só a capa Então se prepara meu mano que você vai tomar capa Tô ligado mano no meio da sua napa Com certeza vou matar o Nicão que na minha frente Eu não sei se rima nada, mas não sei se rima nada Mas agora eu te explico o mapa Pra você ver meu parceiro que eu faço Verso meu mano enquanto você já saia É, só a capa não, tá ligado? Sua rima pra mim ela não é nada Você não é curiga e nem Batman Você é Arlequina e eu sou Arlequino Rei das fadas, então agora eu vou te ensinar Você não entendeu? Agora essa é a mágoa Na verdade você não tá igual Eu sinto seu cristalho pra acabar Ele tem a gota d'água Por isso que você não entendeu Faz uns dias que eu não durmo Pra eu ter que vir aqui e escutar essas rimas fracas De quem já não é mais aluno Então vê se você melhore Porque suas rimas elas não trouxem os temores E você tem que entender que aqui estão os alunos E aqui os professores Tão os professores meu parceiro Tô ligado meu mano então hoje o plus extensor vai virar meu fã Pode ir pra meu mano você é o Arlequino Rei das fadas eu sou o pegado da ganância eu sou o Ban Pra você ver meu parceiro se liga agora mano Que você sai oprimido Pode ir pra eu falei que eu era o Ban E seu tariwa aqui da batalha hoje é que já sai banido É o seu pecado ele é a ganância E é por isso que você vai morrer em frustração Você sabe porque? Porque você tem do lado de luxura e deixou ela virar uma ambição E por isso que você não está entendendo E no fim você não entende o mundão Eu prefiro manter equilibrado Porque o cara que ganja a ódio é o que mais gosta de frustração Nada a ver parceiro Se liga agora mano presta atenção no que você fala Claro que eu tenho um pecado da luxura Eu uso óculos de jogo porque ela segue minha alma O que eu faço no detalhe? Não adianta nada mano Isso aqui é uma aula de construção Uma aula de cristalho Aulas de construção e elas querendo sua alma Mas será que no mundo a sua alma vale tudo isso? Pra você tá querendo esconder a sua alma Ser no que é a janela que mostra seu compromisso Então eu vou te explicar Vocês sabem porque que agora eu vou casar seu fim? Não pode entregar a alma pra elas Porque hoje seu olho fica aberto Que eu vou tomar seu outwink Eu faço up style Então se liga antes fosse Eu não sei se ela tá dando um outro twist Mas barulhos deles eu não vendi ela até hoje Pra você ver meu parceiro Posso ter dado uma indagada mas é normal Porque agora eu volto mais cortes Meu mano cê toma atinge para falta Eu odeio vender algo que é tão meu Mas se alguém vai lucrar por que não eu Então vou esperar o beat virar Pra matar esse plebeu Pra matar esse plebeu Se eu vou vender algo que é tão meu Então vou explicar agora cê é moleque É claro que eu vendi minha alma pra ganhar depois Porque se cê não vendeu nada, não ganha nada pro rap Ae, barulho pra batalha Ae, por nada de rima, certo? Volto consciente Cê começou, né? Ae, cê começou, certo? Ae, barulho pra sorte, rá Ae, cê não gostou, palminha, certo? Só pra ele entrar Parabéns pra Nicão Ae, Nicão Primeiro rádio, certo? Quem terminou? Família, cê não almoçou não, gente? Quem terminou? Começa! Eu sou calmo desde quando minha mãe era gestante O que vão me entender? Sangue! Desde que minha mãe era gestante Querem ver? Sangue! Mata ele, carai! Mata ele, carai! Isso é viva, carai! Isso é viva, carai! Pô, 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 pô! E hoje, eu vim mais preparado do que nunca Você tá armado, mas eu trouxe um tiro de bazuca Cê não vai ganhar de mim, monta a harapuca Cê quer ganhar de mim? Então já convoque seu Buda aqui Pra mim você é moleque, pivete Me encaixa, track, buvette E por isso que cê não faz um spread Sabe por que? Não é trick, pivete Hoje não é hat trick, no estúdio é hat Não adianta, meu parceiro Hoje eu caldo seu pi Cê falou de Buda Quando eu rimo, ele levanta a mão pra mim Se é que você não vai ganhar de mim Não é trick, pivete Hoje não é hat trick, no estúdio é hat Não adianta, meu parceiro Hoje eu caldo seu pi Cê falou de Buda Cê veio com a bazuca Eu me alusto minhas palavras E isso é o suficiente É o garanto do cumprista E eu sou um baita combate Ele não entende O sentido de entrar pelo cano O sentido de aceitar o dinheiro E tá errando Buda levantou a mão pra você, meu mano Quando ele me viu rimar Ele quis ser um ser humano Ele quis ser um ser humano Mas ele não é Por isso eu vou explicar agora Por que cê vira Zé Tá ligado, meu parceiro Pista e eu tenho de monte Pode passar sua pergunta Eu vim na paz de um monge Então acende seu verdinho Porque eu acho que só pisado Pro cê ganhar de mim Né não? Então faça assim Eu rimo pra caralho Você que é um verdinho Te vendo cheio de galho Não, eu não quero verdinho Tá ligado, vai pra lei Se a brisa é de freestyle Eu te pergunto Que mal tem? Tá ligado, meu parceiro? Esse eu é RAP Eu me pinto de rima Isso é o bastante pra você Que mal tem? Eu explico, irmão Toda brisa tem mal É só olhar pro coração Ou você esqueceu O sentido da função Que a brisa é uma sensação Não fortificação Mas a brisa é de rimo Hip hop salva Não existe, meu parceiro A maior brisa é a da alma Se é que possível Isso não tem salvação Ao menos que você Chega aí e abraça o próprio irmão Ganci no Ganci no Ganci no Ganci no Ganci no Seca não cabo a e vai dar o fagote Mata esse cara no detroit Viam não lavar a nossa mãe do sacote Mata esse cara no detroit coils Uou, 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 uou 3, 2, 1, Rivas Eu conversei com a alma e eu pedi um pouco de calma Sabe por quê? Porque minha alma não se lava Quando ela se corrompe por apenas palma Não adianta nada, meu parceiro, você se pode Se minha alma é corrompida, eu tirei cola e ela não pote Pra você ver, parceiro, agora eu já almejo E depois eu inteiria de via, ganhei um desejo E é por isso que não entendi a realidade Botou a alma num pote, isso fez de verdade Qual é o complexo seu de humanidade Se você tirou sua alma pra prender sua liberdade É porque eu não rimo mais com a alma, meu irmão Agora eu aprendi a fazer rima com o coração Isso já é um bastante pra mim Porque quando eu faço rima com o coração Tipo um escorpio finitinho A barriga é a alma do homem que sente fome O coração é a alma do homem que é o nome E a mente é a alma de quem é menino Se seu coração não tem uma alma, você tá só assistindo Eu tô só assistindo, assistindo sua derrota Não adianta nada, mano, que cê vira só chacota Pra você ver, parceiro, se liga agora, mano Sua mente não é corrompida Se é só a mente do ser humano A mente do ser humano Mas cê sabe, eu acho que vou Cê tem que me engano Sabe por que que você vai tomar um pau? Minha mente não é corrompida Efeito de cerebral Efeito de cerebral Efeito de cerebral Você imitando menos Efeito de cerebral Efeito de cerebral Efeito de cerebral Efeito de cerebral Blô, 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 blô Barulho pra batalha E aí, o senhor tem de rima certo Que ele volta consciente pra não prejudicar o MC E aí, barulho pra Nikon Uouu Suur Tihá Uouu Nicão Suur Tihá Uouu O senhor Tihá, próxima fase certa, hein, família Barulho pro Nikão certo Uouu Na próxima noite